Agora eu estou escutando Green Sleeves, século XVI, talvez a música que mais marque a Renascença, com simplesmente o maior violonista de todos os tempos, o maior divisor de águas, André Seborga, o espanhol André Seborga, que tem muito moleque que diz que toca igual a ele hoje, que realmente tem muito cara que deve jogar igual o Pelé também, o Maradona é melhor que o Pelé, é o Silvio. Mas nós vamos falar agora, continuando a nossa classificação de cidades, nós vamos falar quanto ao sítio urbano, ou quanto à situação. Ora, o que é o sítio de uma cidade? É o chão da cidade, onde ela está assentada. Então a cidade pode ser de Planalto, Planície, Montanha, Acrópole e Insular, cinco divisões. Planalto, que são Planalto, cidades de Planalto. Exemplo, Fernandópolis, aqui na nossa região, uma cidade de Planalto. Planícies, cidades que são em Planícies. Exemplo, Belém, uma cidade de Planícies. Cidade de Montanha. Aqui no Brasil não temos montanha, não temos dobramentos recentes. Mas nós temos a Serra do Mar, Serra do Espinhaço, Serra da... Serra do Mar não, desculpe, Serra da Mantiqueira, Serra do Espinhaço, Serra Geral. São essas cidades que estão localizadas. Exemplo, Campo de Jordão. Cidades de Acrópole. São cidades com fins defensivos. Por isso que Atenas, que estava no Morro Bindo, voltado para uma região, era chamado de Aacrópole, Cidade Alta. Aqui no Brasil, um exemplo clássico é São Paulo, uma cidade de Acrópole que foi construída na Serra do Mar ali, que era a Muralha. Tinha um apelido de Muralha que tinha uma visão de quem vinha em Santos. E depois Cidade Insular, que são cidades em ilhas. Você tem a Insular Típica e a Não Típica. A Típica é quando ela está totalmente separada do continente. Exemplo clássico, a única capital brasileira Insular Típica, Florianópolis, que é ligada ao continente por uma ponte de construção artificial do homem. E cidades insulares não típicas, que são ligadas ao continente por um cordão arenoso chamado Tômbolo, que é o caso típico aqui de duas capitais como Vitória e São Luís. Então, fica aí a dica. Cinco divisões. Planície, Planalto, Acrópole, Montanha e Insular. Fala com a gente aí. E agora eu estou em estado de graça escutando André Seymour. Esse homem realmente influenciou muita gente no violão. É nóis que tá.